Há quase um mês, por causa da chuva, motoristas estão impedidos de trafegar por uma das principais rodovias que cortam o estado, a BR-381. As viagens estão mais longas e perigosas? O caso se tornou repercussão nacional. Há três semanas, este trecho da BR-381 em Minas Gerais está completamente interditado. Um deslizamento de terra fez o asfalto ceder. Nenhum veículo passa pelo local. A estrada liga Belo Horizonte à região do Vale do Aço e a interdição tem provocado um prejuízo diário de milhões de reais. Sem a principal rodovia, os motoristas precisam buscar outras rotas, mas o novo trajeto dobra o tempo da viagem, que agora pode levar até sete horas. No caminho alternativo, muitos buracos e trechos de estrada de chão. A viagem fica longa e perigosa. A dona Marilda mora na cidade de Timóteo e duas vezes por mês precisa ir à capital mineira para fazer um tratamento médico. Ela resolveu suspender o procedimento por causa das condições da estrada. Muito buraco, pedra batendo no vidro, a gente fica ansioso, com medo de ter um acidente. A prefeitura de Timóteo, que oferece o transporte para a dona Marilda e outros pacientes, também contabiliza os prejuízos. Sete ambulâncias foram danificadas por causa das condições da estrada. Nós já substituímos dois parabrisas de ambulância. A terceira ambulância está indo hoje para trocar. Mais uma van passageiro também, que está com o parabrisas quebrado. Quebrado.